O nosso amor é maior Demorei um, dois, três, muitos anos Pra perceber que tudo o que eu preciso és tu Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens Buscando milagres quando a solução eras tu Eu inventei meus sonhos, buscando respostas Longe de mim que a solução eras tu Mas esse amor tá atuado no meu peito Nenhum tempo apaga Mas esse amor tá atuado no meu pé Nenhum vento desaba Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Da minha cabeça Baby, você não sai da minha vida Você vive em mim, ainda te amo Baby, você não sai da minha vida Ainda vive em mim Fugir de tudo e longe do mundo Aonde a voz de tudo é mudo Joguei o meu destino numa ruleta Mas o meu número de sorte és tu Apago a luz para não te ver Carrego a cruz para te esquecer Corro para longe Mas quero estar perto Mas esse amor tatuado no meu peito Nem o tempo apaga Mas esse amor tatuado no meu peito Nem o vento desaba Você não sai da minha cabeça Você não sai Você não sai da minha cabeça Tu não sai Você não sai da minha cabeça Eu vim que atento Na minha cabeça Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Esse amor Esse amor Tanto adoro Tanto adoro Tanto adoro Tanto adoro Tanto adoro Tanto adoro